Meu Deus do céu, eu fui um dos últimos a ficar aqui na escola, agora eu tenho que ir embora porque passou da hora de eu estar em casa Ai tá, eu vou ser um dos últimos e blá blá blá, vou atravessar a rua, ganhei um beijo da garota mais linda, se bem que o Kamui também gostava dela Vamos pra casa Eu tô sentindo que tem algo estranho, será que tem alguém me seguindo? Ah, peraí, peraí, deixa eu ficar escondido aqui pra ver Ah, tem alguém me seguindo, tem alguém me seguindo Ai, e se for aquele cara do computador, aquele ladrão que roubou o computador, meu Deus do céu, eu preciso chamar a polícia Não, mas antes de eu chamar a polícia, eu posso... Ah, eu vou chegar em casa, meu pai vai estar lá, com certeza meu pai já deve ter chegado em casa e tá tudo certo Ele vai se... Ah, meu Deus do céu, sabe aquela sensação de que você tá sendo seguido ou tá sendo espionado por alguém? Ah, pelo menos ali já é a polícia, eu vou passar pra cá Ah, sai de mim, sai de mim, sai de mim Ai, eu tô quase chegando na lan house, mas quando eu chegar lá em casa, meu pai vai estar lá e ele vai me proteger Porque com certeza ele já deve ter voltado pra casa, né? É, eu acho que sim Ai, que clima pesado, ainda bem que eu já tô do lado da polícia e eu acho que não tem ninguém me seguindo Ai, meu Deus, eu tô com medo que pode ser aquele lá... Ah, ladrão, ladrão! Ah, mini! Ah, você me pegou um ladrão? Eu não sou ladrão, sou mini Cara, eu tô com medo, aterrorizado, porque eu tô recebendo umas coisas estranhas e eu tava com medo que fosse o ladrão do computador, cara. E você pega e me dá um tapa na bunda, assim? Como assim? Coisas estranhas? Ai, que medo. Ah, não, ó. Depois eu te conto. Meu pai deixou a porta aberta. Meu pai tá sumido de casa, vou falar pra você. E ele não aparece mais. Depois... Paiê! Ai, meu Deus do céu. Tá deixando a porta aberta, menino. Eu não sei onde tá meu pai. Meu pai sumiu e você pega e me dá um susto desse e eu achei que era o ladrão, cara. Não, 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 não. Tá, mas... Oi, Chibice, você tá bem estranho, mano. O que que tá acontecendo? Eu tô estranho nada, menina. Eu tô... Na verdade, eu tô um pouco chateado pelo aquilo que aconteceu da menina lá. É... O Camus gostar dela, cara. Ah, é verdade. É uma história bem delicada. Tá, mas o que que você pretende fazer? Ah, cara, eu não sei, ó. Eu vou falar pra você que aquela menina é de poucas palavras. Começou a acontecer umas coisas estranhas depois que eu conheci ela. Só que, cara, eu tô gostando de ficar com ela. Ela parece ser uma pessoa gente boa. Tá, e? E que... Eu não sei o que que eu faço. Eu não sei se eu termino com ela por causa do Camus, eu não sei se eu fico com ela. Cara, eu tô sem saber o que fazer. Cara, eu não sei o que você pode fazer, mas eu não queria estar na tua pele. Ah, tá bom, tá bom. Eu acho que eu vou lá pra casa, vou ver se eu consigo encontrar meu pai, pra ver o que que resolve também no caso, que ele tá sumido, ele não aparece desde ontem. É... Eu não vi seu pai faz uma semana, Chico, pra ser honesto. É verdade, ele perdeu a moto, né? É, ele perdeu a moto e depois disso ele tá meio maluco. Tá, eu vou pra casa, Mini, até depois. Tá, tá, Chico, eu vou lá pra minha casa e se eu descobrir alguma coisa eu te aviso, certo? Tá, ó, ó, não deixa de me avisar, cara. E por favor, dá um jeito de acamar o Camus, porque agora você que tem mais contato com ele, ele não quer nem olhar pra mim. Tá, pode deixar, eu falo com ele sim, tá bom? Beleza, Mini, vou lá. Ah, meu Deus, não era pra isso tá acontecendo. Ah, não, mas a Belinha tá ali, a Belinha tá ali. Mas o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Alô, tudo bem? É, então, Margarete, você tem que... Peraí, eu acho que eu sei de quem é essa voz. Vai falando. Tchau, Margarete, tá bom, eu vou ver o cara que tá preso aqui. É a voz do... Tá, tá bom, eu... Ah, 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 ah... Ah, pensei que você estava falando. Teu pulmão, teu pulmão vai doer mais ainda se você continuar assim. Fica aí, seu traste imundo. Ah, vou sair daqui, meu Deus do céu. Ah, nossa, essa voz é familiar pra mim. Bom, eu acho que... Eu sei que é o ladrão. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que saber onde tá meu pai. Pelo amor de Deus, aonde aquele maluquinho foi? Será que ele deve tá investigando alguma coisa da Belinha? Ah, não sei, não sei, não sei. Ó, eu vou tentar reconstruir como que ele tava. É, a última vez que eu vi ele, a gente tava aqui vendo os pratos... Ah, eu sei com quem que eu vou pedir ajuda. Consciência, estou sozinho, por favor, me ajude. Consciência, estou sozinho, por favor, me ajude. Oh, estou aqui, mas eu já estou jogando videogame na sua mente. É, você tá aí, então para de mexer no salto. Não, me dá uma atenção. Consciência, me dá uma atenção. Eu que te controlo. Consciência é a besta. Ah, tá, eu tenho que lembrar, meu pai tava aqui, ele falou pra eu cuidar dos pratos e foi pro quarto dele. Mas não tem nada no quarto dele. Ai, o que que eu poderia fazer? Deixa eu tentar ver aqui fora alguma coisa que possa me lembrar do que que meu pai fez. Câmeras! Agora que eu lembrei! Ah, é uma boa. Essas câmeras do meu pai ficam gravando tudo. E eu posso ver o que que ele fez, ou o que que ele tava fazendo. Ah, eu sei. Ó, eu vou mostrar um segredo, um super segredo, na verdade, pra mim mesmo. E pra você, consciência, eu não sei se você tá aí. Deixa eu jogar videogame, garoto. Ah, tá bom, tá bom. Joga esse videogame mental aí, que eu não sei como que esse tal de videogame. Meu pai guarda o tablet dele escondido em algum lugar que eu sei. Aqui não tá, porque eu achei o celular nosso de segurança. E no meio dos tênis dele. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui o visor de câmeras. Agora eu vou poder ver nas câmeras de segurança o que que meu pai fez ontem à noite. Ah, eu vou ver aqui agora. Então. Ah, muito bom. Eu consegui as pistas da Belinha. Agora vai ser muito bom por causa que eu vou conseguir recuperar minha moto. Ah, eu não acredito que meu pai... Ah, meu Deus, ele... E eu recebi aquela ligação misteriosa com o barulho da Belinha. Mano, e se meu pai foi pra algum lugar assim, muito escondido? E se ele encontrou alguma pista do ladrão e o ladrão capturou ele? Não, 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 não. Steve, não pensa isso, não pensa isso. Ai, será que eu deveria falar pra polícia? Ou será que eu deveria falar com alguém que possa me ajudar? Consciência, pelo amor de Deus, estamos num caso de vida ou morte. Por favor, fale comigo. Como assim, minha consciência? Está roncando. Estou dormindo. Está dormindo? Vai falar com o Mini. Não te falei nada, viu? Como assim, minha consciência? Vou falar com o Mini. É mesmo? Valeu, consciência. Se você estivesse aqui, eu ia te dar um beijo mental. É, eu ia te dar um beijo, consciência. Muito obrigado. Porque ela sou eu mesmo. Eu posso ir falar com o Mini pra ele me ajudar. Porque se eu fosse falar com a polícia, a polícia ia falar. Ah, vamos abrir no boletim de ocorrência porque a gente não sabe onde está teu pai. Ele tem que dar essa... Agora eu posso ir lá falar com o Mini. Ah, legal, legal, legal. Deixa eu fechar a porta. Porque pra ter segurança, né? Tem as câmeras ali, mas não tem segurança. Ah, cadê? Deixa eu bater na porta do Mini. Ah, cadê? 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 Mini, por favor, apareça Mini, eu preciso da sua ajuda, cara Eu vou tentar ligar pra ele Chamando, chamando, chamando Caixa postal Tá bom, Mini Mini Por que ele não tá me atendendo? E a porta tá fechada, tá fechada Os pais deles devem estar dormindo, sei lá Ou eles devem ter saído Aí ele saiu e não ia me informar Aquela hora que eu encontrei aqui, ele falou que ia ficar a tarde inteira em casa Mini, pelo amor de Deus, me atende Mini? Não consigo ver nada direito Eu posso ligar pro Camus pra perguntar onde ele tá Se eu for falar com o Camus O Camus tá bravo comigo por causa da garota Que ele tava gostando da garota que eu tava ficando E eu não tenho culpa disso também Ah, peraí Estou recebendo uma ligação Peraí, é o Mini É o Camus? O que ele tá ligando pra mim? O Mini foi pro hospital O Mini no hospital Mini no hospital? Como assim? Mini no hospital? Tá bom, tá bom Eu tô indo pra... Ele falou Mini no hospital O Mini tá no hospital? Por que o Mini estaria no hospital? Ai, meu Deus do céu Eu tenho que correr pro hospital Ai, meu Deus do céu Eu vou pro hospital Eu vou pro hospital Tomara que dê tudo certo Meu Deus do céu O que aconteceu com o Mini? Eu vou ter que ir correndo pra ver o que aconteceu com ele Eu vou ter que ir correndo pra ver o que aconteceu com ele Eu vou ter que ir correndo pra ver o que aconteceu com ele